A noite acabou e agora a luz do dia toma conta do cenário. O nosso jovem Thule sobreviveu uma noite e agora ele desfruta do amanhecer. Ele está bem alimentado e forte e cada tempo que passa ele vai ficando mais forte e experiente. Estamos nas primeiras horas da manhã e ele já está atrás do café da manhã dele. Mais uma vez Orodromeu, a sua presa favorita. Ele já está bem mais desembaraçado na caçada. Os Orodromeus são bem ágeis e fazem curvas fechadas que dificultam sua caçada. Mas o nosso jovem Thule está cada vez melhor e acaba de abater mais uma vez o seu prato principal, do Orodromeu. Ele já está vendo o teu painel. Com o estômago cheio de comida, ele agora sente muita sede, uma sede intensa toma conta, o fazendo se dirigir ao lago, o perigoso lago, em suas margens facilmente são localizados os dinossauros que bebem, é um momento perigoso, ele vai estar muito visível quando chegar bem na margem do lago, ele tem de fazer isso rápido e logo sair de lá, ele sabe disso instintivamente, começa a se aproximar do perigoso lago, prestando atenção nos movimentos, se sentindo seguro, ele começa a beber água. O nosso protagonista está se saindo bem, conseguimos sobreviver sem maiores preocupações. Note como ele tem traços de filhote ainda, está longe de parecer o gigantesco tiranossauro rex e quem sabe um dia ele venha se tornar. Parece um dinossauro meio desengonçado, pernas grossas demais para o seu tamanho e a cabeça ainda está bem pequena. Logo ele se afasta do lago, pois ele sabe que ali é perigoso. mais ou menos meio dia, ele começa a farejar no meio da floresta. Já está sentindo fome novamente. Muitos sonhos de vários dinossauros de pequeno porte em volta dele. E ele já planeja uma nova caçada. Ouvido atento nos sonhos, ele começa a perseguir um Orodromeu que passa perto. E aí, inicia-se mais uma caçada. O Orodromeus tem a estratégia de passar por dentro de moitas e árvores, fugindo do campo de visão do tiranossauro. Assim, ele consegue se despistar. Túlio o perdeu. Mas algo o faz desistir da caçada. Algo que ele nunca tinha ouvido e nem visto. Esse novo som é de um grupo de dilofossauros. Mas ele não sabe disso. Mas o instinto o avisa que é perigoso e que ele deve se esconder. Então ele se esconde debaixo dessa árvore, bem na sombra, bem rente ao tronco. E de lá ele fica observando que animais estão fazendo esse ruído. Nosso jovem tiranossauro está com medo. Ele não sabe quem e nem quantos. E ali, ele vê um movimento. Um dinossauro maior do que ele. E está bem perto. Ele se dirige para a beira do lago e logo surge outro. E mais outro. Dois adultos e dois jovens. São quatro dilofossauros. Perigo real. Esses quatro podem facilmente matar tudo. Ali do lado, passa um orodromeu. Mas ele nem pode sair para caçar. Na verdade, ele não deve se mexer. Eles estão tão perto que tudo não tem nem como sair daí. Eles são mais rápidos do que tudo. E se o avistarem, ouvirem ou farejarem, tudo estará em sérios apoio. Então, só lhe resta ficar imóvel e aguardar. Por sorte, parece que eles estão se afastando. Essa foi a primeira vez que Túlio correu risco de vida real. Foi a primeira vez que ele avistou um dinossauro mais poderoso do que ele. Um aprendizado em sua vida. E ele passou no teste. Soube a hora de se esconder antes que fosse encontrado. E agora é a hora de sair daí. E se afastar indo na direção oposta. Talvez ele possa já se dar ao luxo de caçar novamente. Ainda muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aos poucos o medo passa e dá lugar à fome. Agora, quem está tomando conta do corpo de Túlio é a fome, e aquela necessidade velha e conhecida de caçar, toma conta dele novamente, e lá vai ele para mais um investir. Mais uma vez caçando o ágil e driblador Orodromeo. Ele ainda precisa melhorar as suas técnicas de caça. Ele está tendo muita dificuldade de apanhar esse dinossauro. E quanto mais uma caçada demora, mais barulho ele faz, e o risco de ser encontrado por outros dinossauros aumenta. Agora pita uma boa chance. E mais uma vez ele consegue. O almoço está servido. E já estamos na metade do dia. Depois de ter avistado a família de Dilofossalves, beber água se tornou mais perigoso ainda. Ele agora sabe que existem predadores perigosos bem perto. E esse é o momento em que todo mundo o enxerga. Não existe árvore, moita, nem nada para o ocultar na beira do lago. É preciso se afastar o mais rápido possível e torcer para que ninguém tenha visto sua presença. O tempo passa e começa a entardecer novamente. Mais um dia bem sucedido na vida de tudo e mais uma noite a caminho. E será sempre assim. Muitas noites e dias ele ainda terá de sobreviver. Se ele pretende ocupar o trono do maior predador da área, ele terá de sobreviver a muitos dias e muitas noites pela frente. Terá de fazer como fez hoje, improvisar, identificar os perigos antes que o perigo o encontre, caçar, se esconder e fugir sempre que for preciso. Não percam o próximo capítulo, deixem o like, um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.